Olá, pessoas de luz! Gente, no vlog de hoje vai ser o vlog mais rápido daqui desse canal, que é do Porto. Gente, eu fui pra livraria Lelo, só que lá não podia gravar, então eu tirei diversas fotos pra mostrar pra vocês. Então acompanha esse vlog, porque essa livraria é linda, ela inspirou a J.K. Rowley em Harry Potter. Vocês têm noção da perfeição? Ela é linda, antiga, toda de madeira. A escadaria que vocês viram, ela tem o tom de vermelho e preto, só que nesse mês eles estavam pintando por causa de alguma publicidade, alguma coisa assim. Mas ela, gente, é impecável. A escada a gente tem que prestar bastante atenção, porque ela é um pouco assim, doidinha. E nessa livraria vende todos os livros, tá gente? Não pense que é, ah não, é só pra ver. Não, dá pra comprar sim. Tem o livro de ouro, é tipo a cabine, bem bonita. E o que faz ela ser mais especial é que eles ainda não deixam as coisas antigas, sabe? Que tinham lá, tipo, máquina de escrever, a máquina de dinheiro, sabe? A escada que pega os livros. E subindo a rua você vai encontrar essa fonte maravilhosa perto dessa igreja com aqueles azulejos portugueses, gente. Uma coisa que eu reparei é que os portugueses gostam muito de fontes nas praças, sabe gente? Perto de igreja. Essa é a igreja da Carmelita, tá gente? E depois disso a gente desceu e foi pra uma parte mais histórica. A gente tem essa praça e ela tá bem pertinho de uma torre, que é uma igreja por trás, sabe? Ela é muito famosa no porto. E assim, quem tiver a oportunidade, vá pra essa praça e leve um bom vinho, uns queijinhos. E sente e faça um piquenique com essa vista privilegiada, né gente? Olha só que coisa linda. E atrás dela, né, é essa igreja, como vocês estão vendo. É uma rua, gente, bem grande, cheia de lojinha de souvenir, tá gente? Então você pode ir lá e comprar várias lembrancinhas e várias igrejas você pode também visitar. Vocês não estão entendendo o quanto isso é lindo e gigante. E dá umas cinco pietras e vocês nem percebem, mas isso é muito lindo. Moji, ai, tô tão feliz. Olha só. Odei quanto... Moji, isso é muito gigante. Você não tá entendendo? Eu comecei a chorar. Tipo assim, lá queimei, né? Tu sabe como é? Mo, é muito linda. Linda, tipo assim, perfeita. Nossa, é coisa de louco, sério mesmo. Aí tô aqui ao lado de Joana. Dá oi, Jana. Ai, você é muito linda também, está aqui. E terminamos esse belíssimo vlog com esse pôr do sol. A gente visitou a praia, tá gente? E Deus fechou com chave de ouro esse dia maravilhoso no porto com esse pôr do sol roxo, rosa, azul. Enfim, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar um gostei, se inscreve aqui no canal e me segue nas redes sociais. Um beijo enorme. Eu amo muito vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!